Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A Pro Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também. Viu, turminha? Hoje nós vamos para mais uma aula de história e vamos trabalhar os fenícios. Então, lembrando que a gente está introduzindo aqui o capítulo número 7. Esse capítulo é um capítulo que ele fala quanto dos fenícios, quanto dos persas. Mas, na aula de hoje, o nosso foco é sobre os fenícios. Então, fiquem agora com a explicação da prova. Aqui eles eram conhecidos como os povos do mar. Por que é que eles eram conhecidos como os povos do mar? Os fenícios com essa colocaçãozinha aí. Então, o primeiro ponto que vocês precisam entender aqui é que era uma sociedade, uma civilização totalmente, sexto ano, totalmente organizada a partir do comércio. E esse comércio era feito principalmente aqui pelo mar. Então, por isso que eles ficaram com essa nomenclatura que, naquele momento da história, era uma civilização que explorava demais esse comércio marítimo. Ok? Então, o primeiro ponto aí que a Pró queria colocar para vocês sobre os fenícios. Agora, a Pró queria colocar aqui também para vocês a questão da localização geográfica. A gente precisa entender onde se localizava essa civilização para que a gente possa entender aí, ó, melhor todos os pontos. Então, localização geográfica aqui dos fenícios, onde eles habitavam, qual era a região ali, né, que possibilitava aí que os fenícios tivessem todo esse desenvolvimento. Então, era uma região também ali localizada, né, no Oriente Médio, ou seja, na região hoje, né, no continente hoje que a gente conhece como Ásia. Então, se localizavam no que hoje a gente conhece como região do Oriente Médio. Ok, sexto ano? E aí, eles eram voltados, né, como a gente pode colocar aqui para ficar mais fácil para você entender, nas suas costas, nas costas das cidades, né, fenícias, a gente tinha aqui, né, o mar Mediterrâneo. Por isso que eles eram povos tão comerciantes aí através desse mar. Ok? E aí, eles ficaram aí com essa nomenclatura que a Pró já disse lá no início. Essa região também fazia fronteira com a Síria, Palestina e também com os povos mesopotâmicos, ok? Então, os fenícios eram povos, né, que tinham aí essa questão de ir para outros locais, ir para outras civilizações, porque precisava, sexto ano, dessa relação comercial que era feita aí, né, principalmente aí pelo mar. Existia, né, a existência dos fenícios, né, a datação da existência dessa grande civilização aí, né, vai de 2300 antes de Cristo, né, a 65 aqui antes de Cristo. Então, é o período da história que a gente compreende aí também esse povo bem atuante, né, nesse processo todo. E aí, eu vou dizer para vocês que as principais rotas, né, as principais pontos de comércio aí que eles realizavam era com o Egito, né, então o Egito ali era um ponto de troca comercial muito forte dos fenícios, né, além das cidades gregas, né, eles iam ali para, além das demais regiões ali também próximas no Oriente Médio. Seguindo toda aquela lógica de precisar, né, dessa, desse processo aí do mar, mas também ter ali um rio próximo para que aquela civilização ali, ó, se fixasse. Dentro, né, do que a gente já vinha comentando, né, o porquê deles se fixarem em um determinado lugar. E por último, né, é, fortalecia, bastando aqueles, né, que tem essa questão ali, de, para fortalecer essa questão do comércio, do comércio voltado para o mar, eles criaram uma liga portuária, né, que seria aí, é, uma relação de comércio ali, né, mais organizada entre suas próprias cidades, né, e também os demais povos, ok? Então, localização que vocês precisam saber é, né, esses pontos aqui que vocês precisam entender dessa civilização aqui, desse povo. Tranquilo, sexto ano? Bora lá continuar? Então, eu queria colocar aqui para você a questão da organização política. Como é que estava, né, essa civilização, como é que era organizada? Eles não tinham, sexto ano, um Estado de fato, né, um Estado com um rei único, não. Então, eram várias cidades, né, várias cidades, eles se organizavam em várias cidades que só se reunia, só se juntava quando tinham algum enfrentamento para fazer, principalmente em tempos de guerra, né, quando eles eram, né, tinham invasões ou quando eles precisavam invadir outras cidades, aqueles se reuniam. Mas a organização política era feita a partir de cidades-Estados. Então, cada cidade-Estado tinha a sua própria organização, né, e aí eles não formavam o Estado único, o Estado Fenício, não. Cada cidade ali tinha a sua própria organização, né, o que se diferencia de outras sociedades que a gente já estudou e que é importante demais que vocês observem esse detalhe que eu estou colocando aqui para vocês. Então, mesmo sendo independentes, né, eles tinham aí as cidades-Estados, né, que se organizavam numa espécie de república plutocrática. O que é isso? É uma república que é comandada pela elite, que, por quem tem, ó, dinheiro aí nessa sociedade. Então, eles se organizavam dessa forma aqui, de forma aí mais fragmentada. Quem organizava essas cidades-Estados, né, porque já que eram várias, então tinha que ter alguém que representasse, né, que organizasse aí essa situação. Então, as cidades-Estados, turminha, era comandada, era administrada por o que a gente chama hoje de sufetas, né, e também naquela época eles tinham essa nomenclatura. Os sufetas é quem administrava aí, né, fazer todo esse processo de organização dessas cidades, né, que é uma espécie de rei. Só que esse rei, ele era, né, escolhido pela elite, né, por quem tinha dinheiro naquele momento. Então, eles ali, né, faziam a decisão de quem é que ia governar cada cidade. A elite é quem decidia isso a partir dos sufetas. Era só um? Não, sexto ano. Era organizado dois sufetas, né, dois sufetas ali organizavam essa cidade. Um, né, tinha a responsabilidade de administrar de fato, né, tanto na questão política quanto econômica, e o outro sufeta tinha obrigações de organização militar, né, de organizar o exército, a questão aí mais voltada para a questão da proteção. E aí, esses dois sufetas é quem administrava, né, de forma mais geral. Então, um ligado à administração, outro ligado à questão da proteção. E aí, eles dois administravam cada cidade-estado aí, ok? Então, é importante que vocês observem essa característica aí marcante de administração dos fenícios, ok? Que aí a gente vai ter duas pessoas representando cada cidade. Outro ponto importante é a gente focar aqui também na questão da força do comércio aí dos fenícios. O comércio que eu disse para vocês era feito basicamente pelo mar, né, através aí, é, desse comércio marítimo, né, para outras regiões, para outras cidades, mas lógico, evidentemente, que também acontecia dentro do próprio território. Até porque era uma característica marcante dos fenícios, esse comércio. Então, era a sua principal fonte. Não, era a sua principal, não exclusiva. Até porque, como as demais civilizações, eles também trabalhavam com a questão agrícola, agrária, ok? Então, a questão da agricultura também era muito forte. As principais cidades-estados que a gente vai citar aqui vai ser Sido, né, Tiron, né, e Blypso, que eram as principais cidades aqui que a gente tinha aí na Fenícia. O que eu quero que vocês observem, que a principal atividade era o comércio, mas também tinham muitas, muitos setores voltados aí para a agricultura, ok? Outro ponto aqui era quais os principais produtos que eles, né, vendiam aí com mais intensidade. Então, a gente tinha a própria madeira, né, era um dos pontos que eles iam vender em outros lugares, né, no mundo. E aqui a questão do vidro e também a púrpura, que era, né, a púrpura de Tiron, aí que era o grande, é, o grande produto do comércio fenício, ok? Ia ser o principal, na verdade. É, essa púrpura era um produto muito valioso, porque principalmente para os gregos, ele servia para fingir, né, para mostrar, é, como era elevada aí a questão da pessoa que tinha o poder de utilizar essa púrpura aí, tá bom? Então, era uma tinta vermelha que servia para, né, fingir roupas, objetos, que, e quem conseguia, né, fingir a roupa com essa púrpura, já mostrava que era de um patamar bem elevado, ok? Então, por isso que era tão valiosa e que só eles tinham aí essa púrpura, ok? E aí, era realmente o grande produto aí dos fenícios, nessa questão comercial. Vamos agora, turminha, observar a questão da cultura, ok? Sempre é importante a gente trabalhar, quando a gente trabalha qualquer civilização, a questão cultural é um ponto muito interessante. E aí, dentro dos fenícios, né, dentro da cultura fenícia, a gente observa aqui, por eles, né, ter esse comércio aí, né, por eles, é, trabalhar com essa questão comercial, eles passaram por um processo de aculturação. Lembra que a Projá explicou o que é essa aculturação? É quando se aprende, né, quando se incorpora culturas, né, de outros locais. Então, o processo de aculturação marcou muito a sociedade fenícia, né, por ser essa sociedade que tinha um constante contato com outras civilizações e que, por isso, incorporou e aprendeu muita coisa, tá bom? Então, a questão religiosa eram povos politeístas, ok? Que acreditavam, que associavam, né, que cultuavam vários deuses, né? E esses deuses estavam, geralmente, ligados a elementos da natureza, né? E aí, a chuva, o vento, né, o sol, a montanha. Então, tudo isso seria um deus, né? Então, eles tinham essa característica aí de cultuar, aí, vários, né? E outro ponto, cada cidade, estado, tinha um deus aí, né, que representava essa cidade. Então, a gente tinha aquele deus principal que ia representar cada cidade ali, fenícia, pra poder, né, eles cultuar e aí formar, né, essa cultura mais politeísta. Outro ponto aqui da cultura, que foi bem marcante, turminha, foi a criação do alfabeto. Então, o alfabeto fenício, ele vai ser o alfabeto que tá muito ligado à nossa escrita, à escrita latina, né? Então, e esse alfabeto foi o maior legado dos fenícios para as sociedades atuais. Então, vai ser aí o ponto central. Por quê? Porque era constituído de 22 letras, ok? É, todas as consolantes, né, enquanto vocês observam. E esse alfabeto que eles criaram, como eles tinham aí, eles andavam muito, né, circulavam muito dentro das regiões, sexto ano. Eles conseguiram, né, mostrar esse alfabeto para as muitas outras civilizações. E elas acabaram incorporando. É o caso da civilização romana, da civilização grega. E aí, deu origem, né, esse processo de, como a gente vai dizer, de incorporação que eles fizeram, deu origem ao nosso alfabeto, ao alfabeto latino, né? Que, por consequência, aí, surgiu, né, ao alfabeto brasileiro. Então, essa daí vai ser a maior contribuição dos fenícios, né? Vai ser esse alfabeto aí. Foi justamente, né, por ser grandes navegadores e comerciantes que eles disseminaram aí essa criação e esse alfabeto servia para eles terem uma questão mais organizada, inclusive essa questão aí comercial. Ok? Tranquilo? Então, esse capítulo aí, ele é aquele capítulo que a gente vai fragmentar em duas aulinhas, porque falam de povos aí diferentes, tá bom, Dorminha? Então, é a pró que eu queria que você observasse isso. Eu fui os fenícios. Na próxima aula, a pró vai fazer um resumozinho aí sobre a civilização persa, ok? Que são civilizações que são importantes, né, que a gente trabalha, que vocês tenham uma base aí, mas que tenham aí uma história mais resumida, né, que a gente pode contar aí de forma mais rápida. Fiquem com Deus, a pró desejo que vocês tenham, né, uma aula tranquila, vocês estão com calma, né, e aproveitem ao máximo, tá bom? Beijo!